Carolina Patrocínio mostra tesourinho apaixonante com o Vá com apenas 21 anos, foto. Carolina Patrocínio foi ao baú de recordações e partilhou com os fãs um registro fotográfico muito amoroso e antigo. Onde surgia ao lado de Gonçalo Vá, na imagem, publicada nas redes sociais de Carolina Patrocínio. É possível ver-se a apresentadora de si com apenas 21 anos, de mão dada com o agora marido, que tinha 24 na altura. Veja tudo na nossa galeria acima Carolina Patrocínio tem atualmente 35 anos. O rosto do canal de Paço de Arcos é casado com Gonçalo Uva desde 2013, com quem tem 4 filhos em comum, Diana, Frederica, Carolina e Eduardo. Em outubro, Carolina Patrocínio surpreendeu tudo e todos ao surgir nas redes sociais com um look muito alternativo. Que revelou ter sido criado em tempo recorde pela irmã, Rita. Nas imagens, a apresentadora da SIC mostra-se com uma espécie de vestido. Todo preto, cheio de aberturas e com um decote acentuado. A vantagem de ser irmã da Rita Patrocínio e quando lhe digo que não tenho nada para vestir. Ela faz-me um louquinho numa hora, escreveu na legenda do vídeo publicado no Instagram pessoal. Veja tudo aqui.